Essa é a nostalgia, hein? Toda vez que eu te encontro, sinto os pés fora do chão Toda vez que eu te olho, não consigo dizer não Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada Quando eu notei, já era amor, eu não imaginava Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada Quando eu notei, já era amor, eu não imaginava Que eu fosse querer Era você Pra que entender Eu tô amando você Toda vez que eu te encontro, sinto os pés fora do chão Toda vez que eu te olho, não consigo dizer não Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada Quando eu notei, já era amor, eu não imaginava Por mais que eu queira, não consigo mais pensar em nada Quando eu notei, já era amor, eu não imaginava Que eu queira, não consigo mais pensar em nada Era você Pra que entender Eu tô amando você Na 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 Legenda Adriana Zanotto